O que é a REMAX? Nós só evoluímos se aceitarmos correr riscos. E não ter medo de correr riscos é uma das características mais importantes na liderança. O que é a REMAX? Eu sou uma pessoa ambiciosa, altamente motivada e gosto de nivelar por cima. Não fui eu que encontrei a REMAX. A REMAX é que me encontrou a mim. Eu já trabalhava no mercado imobiliário e tive a sorte da REMAX me encontrar. Crescemos em número de pessoas. Temos já 5 lojas e a ideia é crescer ainda mais. A nível pessoal, comprei a minha casa de sonho e proporciono uma educação melhor aos meus filhos. E tenho a certeza que não vou ficar por aqui. Os principais motivos que me fizeram apostar na REMAX foram a existir um sistema de estado e de sucesso e o sistema da partilha. Nós aqui funcionamos muito como uma família. Temos muitos valores de família. Sinto essa proximidade com todos eles. Um dos valores que eu defendo é ajudar as pessoas a concretizarem os seus objetivos, as minhas pessoas, os meus agentes, fazê-los crescer na atividade também, terem bons resultados e, acima de tudo, serem felizes. Temos que ser felizes em aquilo que fazemos. O que eu gosto especialmente de trabalhar com a Sónia é, de facto, poder sempre contar com a pessoa que está atenta às necessidades, não só de colaboradores e de estado, não sou sempre pronta e disponível para falar com qualquer pessoa do grupo que a possa abordar. O que motiva diariamente é também vê-los a conquistar os seus objetivos. Trabalhar com a Sónia é extremamente gratificante, porque é uma pessoa bastante exigente e rigorosa, o que faz com que todos os dias façam os mais e o melhor. E, de facto, eu estava à procura de um projeto que me fizesse crescer e encontrei no Arremato todas as condições para que isso acontecesse.